Pronto. Então agora você prende ela nessa posição, agora sem exagerar muito no aperto da morsa, porque não precisa. E você tem aqui os dois parafusos que agem aqui como prisioneiros. Eles mantêm tudo preso. Então você solta de um lado, solta do outro. Esses parafusos são os passantes onde estavam presas as porcas que prendiam aquela lata. Então o mesmo parafuso tem diversas funções. Então se você resolver, eu estou com pressa, eu não vou tirar essa lata aqui, eu não vou tirar essas porcas, você ia espanar esses dois parafusos e não ia tirar eles nunca da posição. Tudo aqui quando você está desmontando, esse daqui devia estar largado fazia um bom tempo, porque ele está com muita fuligem. Então está tudo meio travado. Mas está saindo. Isso aqui é tudo uma coisa que se você fosse fazer uma manutenção convencional no teu motor de arranque, era tudo peças que você vai lavar, precisa lavar, e depois você vai aproveitá-las todas. Aqui, a porca, o passo da rosca de um lado do eixo é o mesmo que do outro. Então para desmontar essa parte do motor de arranque, você pode pôr a porca aqui em cima, dar umas três voltas para você não prejudicar o passo da rosca, para conseguir desmontar o... Já desmontei. Aqui está a carcaça do dínamo, aqui são duas bobinas de campo, e eu já vou parar um pouquinho para explicar como é o funcionamento. Aqui está o... Nossa... Aqui tem um anel, esse anel aqui está feio. Ele está feio porque o eixo já está todo detonado, mas existe um anel espaçador aqui para você colocar a polia. Agora, esse anel, para que eu consiga tirar ele, eu vou ter que dar uma boa limada aqui, bem nesse degrau que foi feito quando a polia desgastou. Quer dizer, esse induzido aqui para um... Se fosse ser utilizado, ele já seria praticamente uma sucata, só por conta desse desgaste aqui. Apesar que se você for pegar uma base de troca... Se você for pegar uma base de troca, às vezes você pode pegar um desse daqui com algumas cicatrizes desse tipo. Aqui sai outro espaçador, desse lado do induzido, que é onde vai apoiar o cubo da ventoinha. Tá bom? Então aqui fica preso o rolamento, isso daqui daqui a pouco a gente vai ver como que vai ser retirado. Mas aqui agora... Aqui agora, para retirar esse espaçador aqui, a gente vai ter que dar uma parada, tá bom? A gente vai ter que dar uma parada, limar isso daqui tudo, ou se for o caso, antes de limar, e você fala, pô, será que eu vou aproveitar isso daqui? Porque esses dois rolamentos aqui já eram. Você vai ter que trocar eles de qualquer forma. Tá? Você vai ter que trocar eles de qualquer forma. Então, antes de tirar o rolamento, e falar, pô, eu vou tirar o rolamento, se eu não vou, de repente, nem usar o induzido? Não, então você já vai fazer os testes. Ó, aqui é do lado da ventoinha. Coloquei a porca que prende a ventoinha, rosqueei ela, estou batendo sem muito peso e sem muita força. Se tiver uma prensa à disposição, melhor ainda. Mais fácil. Tá? Eu, infelizmente, não tenho aqui. Outra coisa que você pode usar, você pode usar o próprio sacador aqui, ó. Você pode usar o próprio sacador para acabar de arrancar. Eu acho que se você chegou ao nível de querer fazer um dínamo sozinho na tua casa, se você já chegou ao nível de querer fazer um dínamo, isso já é um fato de que você gosta muito de um fusca. Porque se você fosse um cara normal, ou um cara que segue a tendência aí moderna, Olha lá, tá? Mostra aí. Ou, como é que o sacador funciona. Se você segue a tendência moderna, você já teria chegado à conclusão que um dínamo é uma coisa do mal e que o caminho correto para você é o alternador. Entendeu? Mas, eu acredito no dínamo, acho que um dínamo bem revisado não deixa nada a desejar. Então, eu, pelo menos desse meu carro aqui, eu não me vejo colocando jamais um alternador. Olha aí. Viu como o sacadorzinho funciona? Que interessante. Aí, aqui. Aqui está uma tampinha que a gente vai soltar e vai chegar no rolamento. E vai chegar no rolamento. Tá bom? O rolamentinho está aqui. Está bem gasto. Esse aqui já está condenado. Esse aqui saiu na minha mão. O que não é normal. Mas, se ele não quiser sair, você pega o espaçador que já tinha saído ali. Coloca aqui. Apoia aqui. Bate. Só porque eu estou fazendo o vídeo e esse aqui foi fácil. Então, isso aqui tudo vai para a limpeza. O rolamento você vai trocar e vai jogar fora. A grande questão é o induzido agora. Então, antes da gente prosseguir na desmontagem, porque, na verdade, eu não vou usar esse dínamo para nada, como eu já disse. Então, não tem interesse nenhum em montá-lo. Em montá-lo. Bom, o próximo passo é você limpar o coletor onde encostam as escovas. Tá? Então, você vai usar um estilete. Tomar bastante cuidado. Fazer esse tipo de raspagem aqui para tirar. Dá para notar que isso aqui está muito sujo. Está cheio de sujeira. Então, antes de efetuar até a limpeza, porque, de repente, você vai falar, pô, meu meu dínamo está condenado. Eu vou pegar outro meu induzido está condenado. Eu vou pegar outro. Então, o que está acontecendo hoje? Conversando com amigos meus que têm autoelétrico. Raramente eles estão reparando um dínamo. Eles estão reparando um dínamo para uma pessoa assim como eu. Um cara que é cismado com o fusca e quer ter o fusca. Porque, senão, na prática, ou o que acontece? Eles vendem um dínamo a base de troca. Eles vão no malto peças. Fazem o dínamo a base de troca lá que eu não sei quanto custa. Também não me pergunte a qualidade das peças que são utilizadas. Por exemplo, tem alternador aí. Eu já vi uns kits de alternador que custa 200 e pouco. 200 e pouco. Um induzido desse daqui custa entre 150 e 200 reais da Bosch. Então, na verdade, se a pessoa não tem apego nenhum com a originalidade nem nada, chega a ser tentador você considerar que um induzido desse mais a mão de obra que o cara vai gastar é praticamente o preço de um alternador chinês. Tudo bem, vai durar o alternador? Aí já é outra história. Mas as pessoas acabam ficando tentadas. Ah, não. Já vou colocar um alternador. E a verdade é que para a maioria das pessoas se você falar que você tem um alternador no lugar de um dínamo, você tem uma coisa boa. Você tem uma coisa boa. Eu acho que eu fiz isso aqui. Eu devo ter feito alguma coisa parecida com isso aqui no motor de arranque. Então, se vocês viram o meu vídeo do motor de arranque, vocês viram que eu fiz esse tipo de limpeza. Tá bom? Então, eu estou fazendo isso daqui antes só para a gente medir o induzido e saber se ele está em condições elétricas de funcionar bem da mesma forma que aquele que está no carro está funcionando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.